Olha só, a Penápolis foi selecionada para participar de um projeto de eficiência energética desenvolvido pela concessionária de energia que atende a cidade. A Prefeitura e a Santa Casa já foram beneficiadas com a implantação de mais de 400 placas fotovoltaicas. Energia limpa e que reflete diretamente no valor da conta no fim do mês. Olhando de cima, a primeira vista até parece uma plantação de algo muito importante e que deve ter dado certo, para ter centenas delas. Mas olhando de mais perto, o cultivo aqui não é de algo que se possa tocar, mas que se sente. E no bolso. Para a Prefeitura, ela ocasionará uma economia de 31%. Pela primeira vez, prédios públicos em Penápolis foram beneficiados com um projeto para utilizar a energia de forma mais controlada. O projeto, criado pela CPFL, com recursos das próprias contas de energia, vai gerar muita economia a longo prazo. O negócio foi vantajoso. Na Prefeitura, o prédio antigo, que comporta mais de 30 salas, entre departamentos, secretarias e conta com mais de 1.200 pessoas, amargava uma conta mensal de energia elétrica de R$ 17 mil. Se você se assustou com o valor, a Prefeitura também. Os gastos vinham dos computadores, lâmpadas, ar-condicionados, o consumo estava nas alturas. Mas foi de lá que veio a solução. Aqui na Prefeitura foram instaladas 228 placas, módulos fotovoltaicos. E aqui, como vocês podem ver, foram instalados os inversores. Esses inversores, eles transformam a energia captada pelas placas solares e transformam uma corrente contínua em corrente alternada. E é ligado ao quadro de distribuição, onde ele começa a reduzir a energia que nós compramos da distribuidora. E para receber o investimento desse porte, com a garantia dessa economia, a Prefeitura não podia perder a oportunidade. Foi preferível adaptar espaços e reforçar estruturas a perder essa plantação de placas. Por enquanto, os inversores estão no banheiro masculino. Tem até pessoas que, pelo barulho, se confundem, vêm aqui e acham que é para secar a mão. É, mas não é não, viu, minha gente? Esses aparelhos aí servem mesmo para enxugar os valores das contas de energia. E foi com esse objetivo que a Santa Casa de Penápolis também instalou 183 placas fotovoltaicas em uma área de mil metros quadrados no fundo do hospital. A capacidade instalada ainda não contempla o 100% de economia do nosso consumo. Segundo a projeção dos engenheiros da CPFL, é para gerar uma economia entre 8% e 10% do nosso consumo mensal. Esse é apenas o início do investimento. O resultado virá este mês nas contas de energia. A contrapartida só foi possível, após a Prefeitura de Penápolis, assumir a dívida do hospital com a concessionária de energia, de cerca de 2 milhões de reais. O valor vai ser pago em suaves prestações, recompensa que virá a longo prazo. Em um ano a gente economiza um mês. E 40 mil reais de economia em energia elétrica, podendo ser revertido na compra de equipamentos de proteção individual, na compra de medicamentos, materiais médicos hospitalares, para o bom funcionamento e para o bom atendimento da população, não tenha dúvida que tem um significado muito forte para todos nós e para a nossa comunidade. Obrigado.